Uma palavra agora à tarde, ele disse que Deus está levantando uma geração de jovens, moças e moços para incendiar esta cidade de Guimarães, no estado do Maranhão. Eu acredito, pastor Matei, eu vou voltar renovado da Rondônia. Rondônia é conhecida como terra do Pentecoste, mas nisso acaba assim que é pai. Mas este lugar, eu vejo a presença de Deus, a sorte aqui neste lugar. A descer uma graça, descerá sobre a vida de creio aqui. Jesus, meu Deus, eu me venho sem achar que segura os teus filhos e eu ajudo a tua graça. Meu Deus, aonde tiver o coração aberto, aonde tiver o moço, aonde tiver a moça, seja na galeria ou seja aqui no altar, aonde tiver, derramam o sonho e na tua glória agora. Perdoe o sonho e na dona, perdoe o sonho e na dona, a 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 dona. Eu tenho uma palavra para as mães aqui Ei mãe, o teu filho não será traficante O teu filho não será comadinha O teu filho não será usuário O teu filho será trafeta O teu filho vai ser uma oferta Ei pai, mãe, a tua filha será missionária A tua filha será mulher de Deus A tua filha será cheia A tua filha será cheia O teu filho e a tua filha será profetizará Cadê você profeta? Cadê você profeta? Cadê você? Ela vai te encher Ela vai te encher Ela vai te encher Olha, olha Olha, olha Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega 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 Esta igreja Esta igreja Esta igreja Esta igreja O Brasil, o Brasil inteiro, é o país do afirmamento! Meu Deus, que carrasqueiro que é bairro! Há luz do redor em projetilhança! Obrigado, meu filho, obrigado! Obrigado, meu filho, obrigado!